Esse vídeo aqui é mais pra gente comemorar uma vitória indireta e diretamente porque depois de alguns vídeos aqui e uma mobilização de algumas pessoas, alguns influenciadores, alguns deputados e deputadas, a gente conseguiu o negócio que a gente tanto estava falando da renda básica pra parte dos brasileiros. O ideal seria pra todos, mas enfim, a gente entende o contexto desse governo e o contexto brasileiro. Estamos buscando outras alternativas pra tentar pegar o máximo de pessoas nesse país possível pra ajudar nesse momento, mas o que eu quero falar é basicamente sobre essa renda básica versus Corona Voucher. O que é a mesma coisa? Porque o governo começou oferecendo 200 reais pra cada brasileiro que estivesse enquadrado numa determinada coisa, depois aumentou pra 300 e ainda assim tiveram imensas críticas porque era um valor absurdo, era até uma piada pra algumas pessoas. Depois de uma movimentação no Congresso e um monte de negociações, política. Porque assim que se faz política, se chegou num valor de 600 reais, o que depois o governo veio e anunciou, quase como tentando roubar o protagonismo disso tudo, como se fosse uma ideia desse governo, como se esse governo estivesse preocupado e estivesse revisando aqueles valores que anteriormente ele teria oferecido de 200 e 300 reais. Pessoal, vamos lá. Conversei agora com o Paulo Guedes, conversei também com o líder governo da Câmara, nosso deputado federal, Vitor Hugo, de Goiás, nosso querido Goiás, um abraço Goiás. E aquela ajuda inicial para os informais de 200 reais, que era muito pouco, então conversei com o Paulo Guedes, o Major também conversou, o General Rambo também conversou e o Paulo Guedes resolveu triplicar esse valor, né? A gente sabe que 200 é pouco, 600 dá uma ajuda para quem perdeu o emprego, né? Se bem que os informais que perderam a sua atividade, então deu sinal verde, o Major Vitor Hugo está conduzindo a votação agora, em nome do governo, na Câmara, e estão passando para 600 reais essa ajuda emergencial por três meses. Na verdade, na verdade, nós não tivemos dedo de Jair Bolsonaro e de governo Bolsonaro. Claro, nesse caso, tivemos um parlamentarismo, é isso, só os deputados e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que movimentaram tudo para fazer isso. Obviamente, o papel do governo federal, ele está ali em todos os momentos, porque a gente vive nesse regime. Mas antes de começar a falar efetivamente disso, eu não posso esquecer de pedir para você baixar a tela aqui, se puder, por favor, clica no botão do gostei, se inscreve se você não for inscrito ou inscrita, ativa o sininho da notificação para receber os próximos vídeos que eu vou fazer, e também não esquece de passar nas minhas redes sociais, se você tiver à vontade, porque agora eu estou postando alguns vídeos também sobre esses assuntos lá no meu Instagram, arroba no Instagabriel, é um assunto diferente desse aqui, e também resumido. Pode ser um assunto que eu já abordei aqui, mas com algumas coisas que eu não falei e resumido, ou pode ser alguma coisa que eu não falei aqui ainda e vou falar, ou também eu nem vá falar aqui, porque é um assunto que eu acho que é muito resumido e que pode ser jogado lá para o Instagram, no IGTV, tá bom? Se você também quiser, lá no meu Twitter, arroba no TT Gabriel, você pode me seguir lá, que eu também utilizo com grande frequência o Twitter, e é por onde as pessoas mais falam comigo, porque eu tenho uma certa dificuldade de responder as pessoas no Instagram. Dito tudo isso, vamos falar sobre o Corona Voucher e essa coisa de renda básica. Basicamente, eu anotei algumas coisas aqui para a gente seguir uma linha de raciocínio, para tentar explicar o que foi aprovado de ontem para hoje, que o governo, como eu te disse, está tentando roubar o protagonismo disso. Não é nenhuma crítica, tá? Assim, eu vou ficar muito feliz de ver aquela galera mais assídua do governo, os bolsominions, para falar bem a verdade, que são os únicos que estavam sendo contra essas medidas, agora tendo que dar o braço a torcer, porque é assim que funciona. A gente diz uma coisa que o governo deveria fazer, o governo não aceita, e existe um monte de gente, também conhecido como gado, que fica só mugindo exatamente o que o presidente falou, até que chega um momento que o presidente volta atrás e aceita essa sugestão que a oposição deu, e aí o gado todo tem que pegar e começar a dar o braço a torcer, começar a fazer um monte de voltas para dizer realmente o que o presidente fez estava certo. Mas quando a gente estava dando essa ideia, nunca foi certo. O que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, R$ 600,00 por adulto e para famílias de no máximo duas pessoas. Terão direito para essa renda aqui, famílias que tiver até meio salário mínimo, ou renda familiar mensal de até três salários mínimos. Além disso, a pessoa não deve ter um emprego formal. Então, se você tem carteira assinada, você não vai se encaixar nisso daqui, o que para mim, na minha interpretação, é um erro, não só para mim, na verdade existe um monte também de especialistas que entendem isso, e é por isso que eu tenho essa opinião, porque eu li algumas pessoas da área, e elas entendem que é um erro que as pessoas que têm um emprego formal também deveriam receber algum auxílio nesse momento. Como eu disse, vamos buscando esse caminho mais para frente. Também não vão poder receber esse auxílio aqueles que recebem alguma outra ajuda do governo, com exceção do Bolsa Família, tá? O Bolsa Família não está nisso. Se você recebe algum outro auxílio do governo, você não vai ter esses R$600. Dito tudo isso aqui, existe um pequeno adendo que mães solo, ou também aquelas mães que costumam se chamar a mãe solteira, ela vai ganhar mais R$600. Então, ela vai receber R$1.200. Mãe solo, que não se encaixa nessas outras categorias que eu falei, vai receber R$1.200, o que também eu acho que é de extrema ajuda. Existem aqui algumas coisas também que são problemas, como por exemplo, a duração de só três meses. Eu venho falando isso aqui. Fiz um vídeo, inclusive, para o Instagram, e eu disse que eu ia começar a abordar mais para frente. Existe um problema nesses três meses de renda básica. Primeiro, pelo grupo, obviamente, esse é o grupo que a gente precisava contemplar nesse primeiro momento, que é a parte menos assistida nesse momento. Agora, existe um problema muito grave quando a gente bota essa renda básica e são só três meses. Por quê? Eu vou fazer um vídeo também falando sobre isso, que é quando a gente vai sair da quarentena. Aparentemente, os especialistas estão estipulando até três meses. Então, num péssimo cenário, a partir de agora, desse momento que você está vendo meu vídeo, mais três meses. E aí, as pessoas vão receber, até por isso que tem isso aqui, de três meses de auxílio. O problema é que se vocês estão, vocês, eu digo todo mundo, se nós estamos preocupados com a vida das pessoas e a economia, esses três meses é a preocupação com a vida das pessoas. Nós precisaríamos de mais três meses dessa renda básica para que a gente pudesse criar um solo, uma coisa mais estável para que as pessoas, depois que passassem essa epidemia, voltassem a caminhar com as próprias pernas. No momento que a gente diz, são três meses, acabou a quarentena, acabou a epidemia, e aí a gente vai começar a voltar ao normal, aos pouquinhos, não é de um dia para a noite, você larga toda essa gente que até então estava com uma renda mínima, a qualquer coisa. Não necessariamente essas pessoas vão voltar a ter o emprego delas no dia seguinte. Vai ser uma confusão, e a gente poderia evitar essa confusão, com uma renda mínima de seis meses. Não foi o caminho escolhido pelo governo, eu acredito que também não vai ser revisto isso nesse momento, porque isso faria com que o projeto voltasse para a Câmara, e aí o Congresso teria que votar tudo de novo, e aí passar pelo Senado, e aí, enfim, a canetada final. Eu acho que não vai acontecer isso, porque a gente precisa de agilidade, as pessoas precisam disso aqui o quanto antes, e nós já estamos atrasados com medidas para tentar combater coronavírus, seja na área da saúde, seja na área da economia. Mas não sei, eu quero saber a tua opinião, o que você acha disso, que com muito esforço nós conseguimos, e só de casa, e só pela internet, e só cobrando uma posição dos deputados e deputadas, porque se dependesse, e eu gosto de lembrar isso, do governo federal, o brasileiro ia receber R$200, com muito choro, foi para R$300, e agora nós temos um teto de até R$1.200, para mães solos. Sério, isso é muito, muito, muito bom, e é muito importante. Provavelmente vai ser um marco na história do país, porque daqui para frente, eu imagino que nós vamos começar a ver, com outros olhos, a renda básica. Isso também é uma homenagem para o Eduardo Suplicy, que é o que mais falava de renda básica, mas enfim, eu não quero me alongar muito, deixa a tua opinião nos comentários, se inscreve, ativa o sininho, link para o Apoia-se no primeiro comentário fixado, e até o próximo vídeo. Tchau.